3x0 em cima do Operário, o primeiro jogo da história e você ainda marcando o gol. Como é que é essa sensação de ganhar do maior time do estado? Respeito muito o Operário, é um time de garra, um time de massa. E é uma sensação que eu até arrepio, porque eu fico muito feliz de ter feito um gol. Eu venho me recuperando do ombro e me recuperando do meu peso. E graças a Deus eu pude fazer um gol e participar da vitória e ajudar a equipe a sair com a vitória e com um resultado positivo. Qual é a sensação dessa vitória? A sensação é muito boa, né? Ganhar o Clássico, ainda mais com essa vitória excelente que a gente teve, jogando bem. Era isso que a gente precisava, uma vitória ganhando bem. Agora o próximo jogo é com o Maracajú. O time entrou na briga para chegar no G4. Isso, isso. A gente vai com tudo para ser no Maracajú, jogo em casa. Se Deus quiser sair com a vitória e ir para o terceiro lugar. Um golaço, na verdade, né? E ainda fazer o Saad chegar próximo ao G4. Ele entrou na briga. E aí? Com certeza. Tive a oportunidade. A oportunidade é pouca. A que vem tem que marcar, né? Ajudei o time e aí vamos para o G4. Vamos tentar ganhar agora. Agora tem o Maracajú domingo, um jogo difícil. Com certeza. A gente está preparado.